E antes de começar o vídeo, já que ele está falando que sim, eu me deu a borda no canal e muito obrigada mesmo pelos 128 inscritos. Sério, gente, muito obrigada, vocês são todos da minha vida. Hello, hello, venãozinhos da minha vida, tchurubão. Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom, o vídeo de hoje é top 5 vídeos que eu mais gosto no meu canal. E eu acho que esse vídeo eu nunca visto no YouTube, eu vou até pesquisar agora com vocês. Porque eu acho que ele é nunca visto no YouTube, tá bom? Eu já tinha essa ideia, vocês já ficou sua ideia. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, gente, ignora os barulhos, por favor. Eu pesquisei do jeitinho que eu vou colocar, acho que o título. E, ó, gente, não tem jeito nenhum, tá? Top 5 vídeos que eu mais gosto no meu canal. Então, se você... Opa! Se você for fazer, me Deus cresce, por favor. Então, agora é a parte do vídeo. Bom, gente, em primeiro lugar, né, que vem dos vídeos, vem o top 10 de hotel que eu estou mais assistindo no momento. Que eu amei esse vídeo, que eu ia me gravar também. Muito obrigada mesmo pelas 63 visualizações. E pelos 12 likes, né, porque o meu não está contando. Sério, gente, muito obrigada mesmo. Eu nunca achei que eu ia chegar a 63 visualizações. E, sim, chegamos. Ah, gente, uma pausa aqui no vídeo. Falta dois inscritos pra gente chegar à nossa metinha de 130, tá bom? E quando a gente chegar a 130 inscritos, eu vou estar mudando a foto de perfil, o banner e até o sobre do canal. Então, vamos continuar. Bom, gente, o segundo vídeo era quando eu nem fazia a capa dentro do canal, que é o personalizando meu celular com vocês. Que foi o primeiro personalizante aqui do canal. Muito obrigada pelas 5 visualizações e pelos 6 likes, porque o meu não está contando. Eu amei fazer esse vídeo, eu amo personalizar meu celular e até mesmo ver vídeos de personalizando. O terceiro vídeo é o primeiro vídeo do canal, tá bom? Que vem, que eu já estou tendo várias ideias com ele, ó. Então, tá aí, ó. Mais uma conversa... Opa, não, peraí, gente. É. Mais uma conversa com a Lari, fake chat, 74... Acho que foi o primeiro ou segundo vídeo do canal. Muito obrigada pelas 74 visualizações e pelos 10 likes, porque o meu não está contando. Bom, gente, o quarto vídeo é como colocar o barulho tambor, né, entre aspas, no seu celular. E muito obrigada mesmo pelas 67 visualizações e pelos 3... E pelos 11 likes, então, porque o meu não está contando. Gente, eu amei fazer esse vídeo, apesar que foi o primeiro vídeo do canal. Não era bem elaborado como é agora, né. Pra mim, evoluiu bastante, tá? Gente, desculpa, então, porque o meu primo tinha me chamado. Mas, enfim, eu amei gravar esse vídeo, foi super legal. Bom, gente, o quinto e último vídeo é top 5 meninas... Menina, eu esqueci o S, mas foi meninas tambors. E eu esqueci o R, mas foi bem, né, ignore. Tambors que eu mais... Que eu sigo no Instagram. Eu adorei fazer esse vídeo, apesar de eu ter colocado o título errado, mas tudo bem. Eu adorei fazer. Muito obrigada pelas 33 visualizações e pelos 5 likes, tá? E eu amei, foi super legal. E sim, realmente, eu gosto dessas meninas. Eu não tenho muitos alpapers delas agora, né. Mas eu gosto bastante delas. Bom, gente, também sigam os meus Instagrams. Eu não estou muito... Como é que eu vou falar? Muito ausente, né, lá, mas... Então, mais ou menos assim, sigam lá. Eu postei foto há um dia atrás. Eu fiquei oito dias sem gostar fotos. Oito dias, mas tudo bem. Me sigam lá, ó. É um Instagram, alpapers, para todos. O outro Instagram é... Sofiavaquim, assim, né. Sofiavaquim, aqui é alpapers, arroba, para, arroba, todos, arroba. E o outro é ariadne, ariadne, arroba, sofia, tá bom? E eu vou... Eu pretendo estar criando mais, tá bom? E eu já postei... Esse é o meu novo Instagram que eu criei, mas eu pretendo estar criando vários outros, tá? E me sigam lá, que eu já postei uma edit lá. Eu acho que eu vou estar postando fotos de edits do Avaquim, tá bom? É bem uma edit, gente. Eu não sei dizer. Opa! Mas é assim, tá bom? Eu fiz essa daqui, eu amei demais. Tá, e eu pretendo fazer mais. Só que hoje não deu para fazer uma. Então eu pretendo fazer mais depois, tá bom? Bom, então é isso. Super beijo, tchau. E até o próximo vídeo.